Há uma tríplice busca no coração do ser humano, dinheiro, prazer e poder. Você também busca essas coisas? Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminho do Evangelho. Em Eclesiastes, que nós estamos considerando, tem uma consideração do sábio sobre as buscas mais pertinentes, mais concretas no coração do ser humano. E ele vai dizer que a busca do ser humano é por ter dinheiro pra poder comprar o que se quer, é diversão pra se deleitar naquilo que se deseja e ter poder pra se acender com relação às demais pessoas. Um livro do Sigmund Bauman, ele vai dizer exatamente isso, um filósofo muito importante da nossa época, que essas três buscas, eles resumem a busca da humanidade, do ser humano. E eu quero ler com você Eclesiastes capítulo 2, que vai dizer exatamente isso. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove alegria, procure ser feliz, mas também isso era a vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar meu vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e me apoderar da loucura até descobrir o que de bons filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas para com elas regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravos e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Eu me tornei importante e superei todos que viveram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram eu não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isso era recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram e também o trabalho que eu com fadiga havia feito. E eis que tudo era vaidade. E correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Esse sábio, ele experimentou de tudo. Tanto o prazer, quanto o poder, quanto o ter. Mas, quando ele chega no final da vida, ele está fazendo uma análise, ele olha para trás, ele fala assim, tudo foi vaidade e correr atrás do vento. E por que ele vai dizer isso? Porque tudo isso passou e restou para ele apenas a belice. Se você não construir algo para além do ter, do prazer e do poder, é possível que no final da vida você fique só. Porque você usufruiu e não construiu de fato o que perdura eternamente. Que é o relacionamento com as pessoas e o relacionamento com Deus. Muitas pessoas, conheço muitas pessoas, que se entregaram ao prazer com muitas mulheres ou com muitos homens. Mas, no final da sua vida, acabaram sós. Porque usufruíram de pessoas, mas não construíram relacionamentos duradouros. Da mesma forma, como eu conheci muita gente que dedicou a vida a ganhar muito dinheiro, mas terminou a vida sozinho. Porque escolheu o relacionamento com o ter, do que o relacionamento com o ser, com as pessoas. Por isso, a minha oração por mim e por você, aproveitando essas palavras do sábio, a gente possa resignificar a nossa vida e considerar as nossas buscas naquilo que é mais importante. A construção dos nossos relacionamentos e a construção do nosso relacionamento principalmente com Deus. Que os nossos relacionamentos, eles perdurem para sempre. Ao contrário do relacionamento com as coisas, que perduram temporalmente. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.